Pode parar e cantar, se você quiser. Deus está presente na natureza, a sua arte se traduar na mais profunda beleza. Eu vejo Deus como um herói de esperança, e no sorriso uma inocente criança. Eu vejo Deus como uma luz, que para o caminho da fé me conduz. Eu vejo Deus como um herói de esperança, e no sorriso uma inocente criança. Eu vejo Deus como um herói de esperança, a sua arte se traduar na mais profunda beleza. Eu vejo Deus como um herói de esperança, e no sorriso uma inocente criança. O seu amor, o Deus é inescritível, ele é inabalável e invencível. O seu amor, o Deus é inescritível, ele é inabalável e invencível. Eu vejo Deus como um herói de esperança, e no sorriso uma inocente criança. Deus como um herói de esperança, e no sorriso uma inocente criança. A gente que constrói, é vencendo o limite, escaladas fortalezas, conquistado o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus arrasa a seu corpo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz e bate em mim, te mostra o seu valor. Campeão, vencedor, Deus arrasa a seu corpo, campeão, vencedor. Campeão, vencedor, esta fé que te faz e bate em mim, te mostra o seu valor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz e bate em mim, te mostra o seu valor. Campeão, vencedor.